Batida do Alley, agora tem sei lá o que Eu não sei, mas reagindo Talvez é um trailer, ou um teaser Eu acho que é trailer Então eles ficam correndo, ó, a bolinha ali 10 minutos depois O que é isso? 10 minutos depois Mão da clavavera épica Clavavera épica é uma comida Chave Não, Pluend É o que? Pluend, Pluend, sei lá Pluend, sei lá Ruba Pelo que eu entendi agora tem ruba rara Clavavera épica e Pluend adulto Clavavera épica e Pluend